Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu volto com mais um vídeo. Como vocês puderam ver no título, eu cortei o cabelo. Não é nada diferente do que eu já estava usando, mas eu dei uma acertadinha. E só lembrando que quem cortou o meu cabelo foi a minha amiga Laís. Obrigada, Laís. Beijo pra você. Amei o corte, tá? Eu vou deixar aqui o Instagram dela aqui na tela. Vou deixar no box de informações também. Lá tem algumas fotos, vídeos dos trabalhos que ela faz. E vocês podem dar uma olhada, tem o contato dela e quem se interessar, tá? Tá todas as informações lá. Eu vou deixar aqui e vou deixar no box, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, viu? Lá, amei o corte. Voltando, que a vila hoje está bem barulhenta, mas vamos continuar. O que ela fez? Eu não sei se vocês se recordam que no vídeo anterior, eu comentei que eu achava que o meu cabelo estava crescendo espigado na frente. E aí, o que ela fez? Primeiro, ela deu uma igualada, né? E ela explicou que não é espigado. É porque, como eu tinha o side cut desse lado aqui, que era onde estava mais espigado do que esse lado aqui, ela explicou que é um cabelo que eu parei de cortar porque eu queria deixar crescer. Então, como eu não aparava muitas vezes como eu aparava o comprimento, então as pontas dele começam a crescer assim. Exatamente pela falta do corte, porque eu queria deixar crescer. Agora, conforme ele já vai crescendo, ele vai pegando mais força, né? Conforme ele vai igualando com o comprimento, ele vai pegando mais força. E aí, vai chegar uma hora que ele vai crescer normalmente, igual o restante do cabelo. Então, ela deu uma equilibrada, né? Nos dois lados assim. Esse aqui ainda ficou um pouco menos, né? Que ela cortou menos, porque esse aqui estava bem mais desfiado, né? Digamos assim. Porque o corte era desse lado. Então, ela tentou dar só uma equilibrada para não cortar tanto. E atrás, ela tirou dois dedos. Eu vou mostrar atrás para vocês já já. Que era também o pedaço onde estava mais enfraquecido, né? Fazia, acho que, quase cinco meses que eu não cortava o cabelo. Então, não tem jeito, né? Ponta, não tem o que fazer. Chega uma hora que elas ficam mais enfraquecidas mesmo. E aí, ela tirou dois dedos. Deu uma diferença, dá para ver a diferença. Mas, não foi nada absurdo, tá? Nada que ficasse assim, tão diferente do que o que eu já estava acostumada a usar. E nada, assim, que impeça que eu deixe o cabelo crescer. Tá? Então, agora eu vou mostrar de costas para vocês. E aí, vocês me falam se vocês gostaram ou não. Então, gente, como vocês puderam ver, já deu uma boa diferença no movimento do cabelo, no volume do cabelo, né? Ele ficou bem mais... Eu achei que ele ficou bem mais cheio, né? Toda vez que eu aparo as pontas, eu acho que ele fica bem mais cheio. E até esse pedacinho aqui da frente, né? Que está mais curto, eu... Às vezes eu achava que por causa disso ele ficava com menos volume. Mas, dessa vez, eu não achei. Eu achei que ficou um volume até bacana, né? Na medida do possível, né? Porque meu cabelo é fino. Mas eu já achei que deu uma boa diferença. E eu gostei bastante. Tá, gente? É isso. Vocês me desculpem, tá? Se houver alguma variação na iluminação aqui. Estou usando um chroma key. Bem caseiro mesmo, né? Estou aprendendo a fazer ainda. E se tiver alguma variação, alguma coisa esquisita, aí vocês me desculpem. Então, comentem aí, tá? O que vocês acharam. O que vocês acharam do corte. Se vocês gostaram ou não. Comentem também se vocês gostaram desse efeito do chroma key. Deixem aí as opiniões de vocês, tá? Do que vocês acharam. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho